E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica. Aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico. Aqui você aprende como entender de forma técnica o porquê de movimentos de venda, movimentos de compra em determinadas regiões do gráfico. Então, você é muito bem-vindo aqui. Aqui você pode aprender realmente como é que funciona a análise gráfica. Por isso, te convido, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Você é muito bem-vindo aqui para não perder nenhum conteúdo. Ao ativar as notificações, você sempre será lembrado pelo YouTube. Inclusive, você deixando um like, mesmo que as notificações não cheguem até você, você automaticamente receberá a recomendação do canal. E aí também não ficará de fora de nenhuma aula que eu subo aqui no canal. Sabendo, em relação a isso, que todos os dias eu subo aula aqui, tá? Mesmo que você, talvez, perca o horário, não saiba os dias, eu fico pensando, será que dia que o Cadu posta alguma coisa? Todos os dias eu vou estar postando aqui no canal do YouTube, tá bom? Você viu ali que eu fiz uma entrada com uma taxa. Deixa fechar. Tá lá. Candle sobe, busca pro beck no próprio Candle, entro com mais duas taxas novamente. Por uma movimentação simples, vendo suporte resistência e tendência, e eu vou explicar pra vocês o porquê dessa entrada. Três taxas ali, altamente lucrativo. Mas antes, vou deixar um recadinho pra você que está chegando agora no canal. Você pode baixar inteiramente grátis este e-book. É um e-book que eu falo sobre padrões de velas. Eu falo sobre 16 padrões de velas que você pode aplicar todos os dias aí nas suas análises. São 36 páginas de estudos. Pra baixar é muito simples. Basta você vir aqui no meu canal do YouTube, na descrição do canal, e aí você vai encontrar aqui, ó, os links. Os meus links. Então, aqui você vai encontrar o canal do Telegram, que é justamente onde está o e-book pra fazer download. Você encontra aqui meu WhatsApp, você encontra meu Instagram, e você encontra o link de acesso à área do aluno, que nada mais é que você... é o acesso que você faz pra se tornar aluno, né, meu aluno e estudar comigo em relação à análise gráfica. Abaixo de cada videoaula, também você encontra esses links, tá bom? Então, uma vez aqui dentro, ó, do canal do Telegram, você vê aqui, ó, mensagem fixada, clica sobre ela, abre dois links, e aí você escolhe qual dos dois links faz o download. Aqui dentro você vai ver resultados de alunos, assim como as aulas que eu subo todos os dias. Então, se você quiser ficar aqui dentro do canal do Telegram, o que vai acontecer? Além de você receber todo dia aqui os links do canal do YouTube, as aulas que eu subo, você também vai aprender com os alunos, porque os alunos postam aqui, é... Claro, aqueles que assim querem, o dia que querem, né, eles vão me mandando os seus resultados, e eu vou postando aqui pra você entender como é a vida de uma pessoa consistente, como é a vida de uma pessoa que realmente aprende, como é a vida de uma pessoa que realmente estuda, sabe analisar o gráfico. Como agora o Emerson, ó, mandando ontem à noite, ó, 11 a 3, né, mês começando, batendo meta, ótima noite o Emerson. Aqui, aula que eu subi ontem, falando sobre disciplina, aqui você vê o Wesley, ó, uma entradinha, batendo a meta que ele precisa, Luiz batendo meta, o Luiz usando a ferramenta Hunter, aqui o indicador Hunter, que eu falo lá no módulo 13, você quer fazer aquisição, é só entrar em contato comigo. Gilson aqui, ó, entrada certeira, né, Gilson? Aqui a Tânia, ó, fazendo, é, ontem foi 2 a 0, hoje 4 a 1, batendo meta. A Tânia é aluna nova, pessoal, ela tá, acho que 40 dias no treinamento, acho, né, Tânia? Eu não lembro muito bem. Aqui o Gleidson também, ó, seguindo os padrões, ó, gráfico, região, tendência, candle e vela, perfeito, utilizando também a ferramenta aqui do indicador Hunter, batendo sua meta, é o que nós precisamos, né? As frases que eu deixo aqui pra vocês, né, a única limitação, aquela que você impõe a si mesmo, o Silvio aqui, ó, batendo uma meta 3 a 0, tá bom, tá ótimo, né, Silvio? Tá ótimo. O Helder aqui, ó, batendo meta 4 a 2, o Wesley batendo meta 2 a 0, e assim por diante, pessoal. Então entra aí, baixa o e-book, quiser fazer, tem alguma dúvida a respeito do treinamento, quer fazer parte? Você pode mandar um direct aqui também pra mim, ó, no Instagram, Cadu Rinaldi, link de acesso aqui, há só resultados de alunos, 60% de desconto pra você fazer parte, acesso único por senha e login, acesso ilimitado, acesso único, vitalício no treinamento, e o detalhe, o grande detalhe, suporte diretamente comigo, tá bom? Aqui você pode ver o EAD dos alunos também, caso você me siga aqui no Instagram e precise acompanhar o que acontece aqui no treinamento, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar lá. Chegamos aqui. Chegamos aqui justamente onde nós estávamos falando, né, sobre a questão da entrada. Então, pessoal, dá uma olhada. Uma entrada simples, né, muito simples, ó, me baseando em trabalhar suporte e resistência. Eu tenho a máxima de uma região de suporte e eu tenho aqui também, ó, uma outra região de suporte. Interessante que essa região de suporte e essa região de suporte, ela é uma região ampla. Por quê? se você perceber, o candle que forma o fundo da região, ó, ele tem um vasto pavio. A mesma coisa neste candle, ele tem um vasto pavio. Eu sei que o gráfico está vindo numa tendência de baixa. Correto? Correto. Tendência de baixa. Então, quando ele me apresenta este padrão de vela com força, com volume, para seguir a movimentação de venda, o que que eu olho? Eu vejo que ele está saindo deste fundo com força e buscando uma outra região com fundo. Tanto é que, olha o que acontece com o gráfico, ele faz uma correção nessa região. E aí, pessoal, você tem que saber diferenciar realmente o que é um fundo, o que não é um fundo, porque para algumas pessoas todo mundo acha que todo fundo é fundo, todo topo é topo. aparentemente, quando você olha o gráfico, você olha um topo como aqui, você olha um topo, fala assim, olha, essa aqui é a máxima do preço, onde ele veio e formou uma resistência. Perfeito? Perfeito. Só que se eu falar para você que essa região aqui, por mais que é um topo que forma uma resistência, ele não é um topo tão forte. assim como essas marcações, por exemplo, quando eu ponho aqui em suporte, eu faço em suporte, regiões de suporte, a gente consegue identificar se aquele topo ou aquele fundo realmente é um topo ou um fundo verdadeiro. ou seja, se aquele topo ou aquele fundo são movimentos que realmente fazem com que o gráfico possa mudar o sentido ou a reversão de um movimento. Quando a gente aprende a identificar isso de acordo com aquilo que o mercado faz, eu consigo entender um pouco a movimentação técnica. Aqui, por exemplo, pessoal, há uma reversão de movimento após esse topo duplo, mas o sentido da reversão aqui não está ligado simplesmente porque este topo chegou neste topo. Mesmo porque este topo aqui não é um topo que transmite uma sensação de mudança de reversão de tendência. O que acontece é que a tendência chegou ao final. então tem alguns elementos para a gente aprender a como operar um topo e como operar um fundo de forma correta em regiões de suporte e resistência onde você precisa colher elementos das técnicas da análise gráfica. Então, se você quiser aprender como operar regiões de topo e fundo ou aprender como operar topo e fundo em regiões melhor, de suporte e resistência da forma correta ou como negociar nessas regiões, você vai precisar entender da dinâmica da movimentação do gráfico. Não é só simplesmente eu chegar aqui e pensar assim, olha, tem um topo ali eu vou vender. Olha, tem um fundo aqui eu vou vender. Eu tenho certeza que quantas vezes você ficou esperando um fundo como esse, por exemplo, aqui, fala para mim se isso já não aconteceu com você. Você tem um fundo como esse, aparece um candle como esse que você diz assim, olha, é um martelo, está num fundo, o que o gráfico vai fazer? O gráfico vai subir e de repente quando você pensa que o gráfico sobe, ele não sobe, o gráfico vai lá e faz um movimento de queda. Aí você pensa assim, ah, esse padrão de vela não presta, esse padrão não funcionou, esse padrão é aquilo a colar. Não, pessoal. Na verdade, é uma região de fundo que não é um fundo líquido, não é um fundo de liquidez, não é um fundo que traz, propriamente dito, força nessa movimentação para segurar uma tendência que vem contrária. Só que aí, para você identificar, entender, compreender, você precisa de muito mais elementos para você entender por que que o gráfico faz dessa forma. Então, quando você começa a se aprofundar na análise, entender a análise, você vai entender também esses meandros, esses caminhos que tem que ser feito para você aprender como negociar topo e fundo em regiões de suporte e resistência. Conseguiu compreender? Vamos para um outro ativo, Euro SD, fizemos uma entradinha com três taxas. Próximo ativo aqui, GBPJPY, P-Alt muito baixo hoje. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, deixa eu ver, ainda tem, eu tenho tempo ainda, sobe um pouquinho que eu vou te pegar ali, meu, criança, sobe um pouquinho, eu vou pegar você aqui, eu vou pegar ele aqui mesmo, eu peguei ele um pouco atrasado, tá? Confesso que peguei um pouco atrasado, mas, mas, pessoal, eu quero que você entenda uma coisa no gráfico, existem movimentos técnicos que são perfeitos para você fazer uma entrada, ó, deixa eu aproximar ele aqui para você ver, deixa eu ver se eu aproximo aqui, ó, olha a movimentação técnica do gráfico, tá vendo? Vai fechar, vai fechar, tá lá, perfeito, perfeito, olha aqui novamente, mesmo entrando atrasado, olha só, novamente, pessoal, olha as identificações de top fundo, olha só, quando eu chego nesse gráfico aqui, quando eu chego nesse gráfico, o que que eu vejo aqui? Olha aqui, aqui eu tenho um fundo duplo, tá, região máxima de onde? Região máxima desta região aqui, ó, de demanda, olha só, o preço já está trabalhando abaixo dessa região de topo, se o preço vem tendência de baixa, ele procura fundo, então, este preço ainda está procurando fundo, olha o tamanho do volume, olha o tamanho do volume nessa região, olha a força que emprega essa tendência, e aí, o que acontece? As pessoas, elas têm o entendimento de que só porque aparece um padrão de vela, ou porque aparece um tipo de vela naquela região, eu tenho que entrar comprado, ou vendido, que nem no caso aqui, ó, o que que aconteceu aqui? E eu sei que aconteceu isso com muitas pessoas, sabe qual que é a ideia da pessoa aqui nessa região? Deixa eu tentar deixar o gráfico melhor aqui, ó. Quando aconteceu esse candle, muita gente pensou assim, olha, é um engolfo, rompeu máxima, você viu que eu entrei atrasado aqui, né, mas deu bom, rompeu máxima, é um engolfo, o que que eu vou fazer? Eu vou comprar, eu vou comprar, tá certo? Não, tá errado, pessoal, tá errado. O engolfo é um padrão de vela de continuidade, é um padrão de vela de continuidade. Este padrão de vela, engolfo de alta acontecendo aqui, ele vai, ele está continuando uma tendência de alta? Óbvio que não, óbvio que não. isso aqui, ó, é um engolfo, olha aqui, isso aqui é um engolfo de baixa. E por que que ele continuou aqui? Porque é um padrão de continuidade de baixa. E como que o gráfico está trabalhando ali naquele momento? De baixa. Opa, peraí, Cadu, então significa que este padrão de vela de engolfo se enquadrou dentro de uma tendência que faz uma região aqui que antes era um suporte se transformou em uma resistência onde eu posso pensar numa venda. Perfeito. E este engolfo aqui? Nada mais é que uma tentativa de compradores na região, um engolfo sem volume contra um movimento de tendência tentando fazer um movimento contrário aquilo que o gráfico está fazendo. Qual é a expectativa dele dar certo? Nenhuma. Nenhuma. Vocês viram que eu entrei aqui faltava menos de um minuto para encerrar o trade mesmo assim eu entrei um pouco atrasado porque ele abre aqui nessa região minhas entradas saem aqui um pouco abaixo mas como que eu entro contra um candle como esse? Porque eu não entro pensando no candle pessoal. Olha só pensa comigo analisa comigo tendência está descendo tendência está descendo deixa eu pegar um padrão tendência está descendo vamos lá tendência está descendo está descendo está descendo a força está descendo volume mandando o gráfico descer o gráfico para baixo de repente entra uma força contrária entra uma força contrária não era para ser vermelho é para ser verde entra uma força contrária Entrou uma força contrária, não captou a cor aqui, vamos ver agora, pronto, entrou uma força contrária. Agora, analisando, você acha que essa força contrária, ela consegue dominar a força dessa tamanha movimentação aqui nessa região? Então, ah, Cadu, é difícil, né? É difícil. É óbvio que é difícil, pessoal. Você está lutando contra um movimento como esse com apenas um quedo como esse. Então, essa história de que só porque surgiu um engolfo você tem que fazer entrada, não é assim que funciona o gráfico. Para de ficar olhando só a vela, para de ficar olhando só o preço. Por isso que eu sempre falo que o gráfico começa no contexto. Depois você tem as marcações das regiões. Dentro das marcações das regiões, você tem o quê? Você tem a tendência. Logo, o que que acontece? Este candle de alta, olha onde ele faz a movimentação dele, ó. Olha só, ele, não é aqui que ele para? Você consegue enxergar? Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui para você entender um pouco mais, ó. Agora sim, ó. Você consegue ver o candle ali? O candle verde, consegue? Olha onde ele faz a máxima dele. Vamos puxar uma linha? Vamos puxar uma linha. O que que eu tenho aqui que faz com que aquele candle tenha chegado realmente em um fundo ou um topo? Não tenho nada. Nada. Não tenho nada aqui, ó. Aqui, ele simplesmente faz um movimento em uma tendência aqui, ó. Agora, aqui já faz um movimento. Aqui já faz um movimento. Percebeu que não tem nem um topo, nem um fundo ali onde ele começa o movimento? Agora, se você analisar, mais abaixo aqui, ó, justamente aqui onde tem um pavio. Aqui tem um fundo. E aqui, ó, tem um outro fundo. Olha só. Então, ele acontece dentro de um movimento de uma região de demanda. Contra uma força gráfica. Vindo o gráfico de uma movimentação de baixo. Como é que eu vou continuar aquele engolfo? Diferente seria se eu tivesse continuado o movimento aqui, ó. O movimento aqui. Porque após rompimento de uma região, ele faz movimentação e continua. Conseguiu compreender? Então, eu tenho que aprender a como negociar em regiões de topo e fundo. Essas regiões de topo e fundo são regiões de suporte e resistência. Então, quando o preço chega numa região como essa aqui, eu tenho a nítida movimentação de que ele vai continuar fazendo movimento de queda. Porque eu não estou olhando apenas o Kindle, pessoal. Eu não estou olhando apenas o Kindle. Eu estou olhando uma movimentação técnica do gráfico. Eu cansei de falar para vocês aqui. Eu falo todos os dias. Ontem eu falei também um pouco sobre isso, sobre as questões técnicas. Enquanto você não aprender de forma profunda, enquanto você não saber realmente como o gráfico funciona, você vai continuar tomando um loss como esse. Quantas pessoas tentaram seguir este movimento de alta aqui, achando assim, porque faz a contagem da movimentação, faz a contagem da movimentação e pensa assim, bom, aqui já chegou ao final. Mas como que ele chegou ao final se ele está numa região que não tem um topo, um fundo, que realmente mostra ali força de liquidez no gráfico para poder, no mínimo, segurar o preço? É difícil, não é? Não é que é difícil. É contra as questões técnicas. Não tem lógica. Não tem razão. Então, quando o Cadu entra aqui e entra vendido com duas taxas, mesmo o movimento já tendo começado, tem muita gente que vai pensar assim, poxa, o Cadu fez essa entrada aí, ah, ele vai tomar um loss porque ele entrou contra esse engolfo. Não, pessoal. Quando você aprende como negociar topo e fundo em regiões de suporte e resistência, você começa a saber a como definir as regiões de entrada. Topo e fundo são regiões de entrada. Então, quando eu vejo o contexto e eu vou me preparar, me posicionar para fazer uma compra e uma venda, eu vou sempre olhar um topo e um fundo. Eu sempre vou ver aqui. Se eu preciso fazer venda, eu vou procurar um topo para eu fazer uma venda. Se eu preciso comprar, eu vou sempre procurar um fundo para eu comprar. Então, eu sempre vou ver aqui, um topo, eu sempre vou ver aqui, um topo e sempre vou ver um fundo. São regiões de entrada. Eu posso muito bem me posicionar no gráfico e ficar esperando justamente essa movimentação. É claro, e é realmente o que acontece. Se eu sei como o gráfico funciona, eu estou vendo o contexto, eu já vou me preparando de ter um topo e um fundo no passado para me posicionar para fazer a minha entrada, para encaixar um padrão de vela, para encaixar o volume financeiro. Agora, se eu não sei essa dinâmica gráfica, se eu não sei como operar um suporte resistente, se eu não sei como operar uma tendência, se eu não sei identificar uma região de demanda, uma região de oferta, se eu não sei justamente aplicar um padrão de vela na região, se eu não tenho conhecimento tal para isso, não vai existir disciplina. Foi justamente o que eu falei ontem. Agora, olha isso aqui. Olha o que eu falei para vocês. Eu estou falando para vocês e está acontecendo em tempo real. Olha só. O que eu falei para você daquele fundo? O gráfico veio nessa região aqui. Ele havia passado essa região de fundo e estaria buscando uma região de fundo. Olha o que aconteceu aqui agora. Olha lá. Percebe? Percebe? Vou aproximar para você ver. Olha a região de fundo aqui. Traçar uma linha para você entender o que eu estou falando. Fundo. Pavio. Olha isso aqui. Olha onde o gráfico corrigiu. aqui sim tem um fundo. Um fundo. Então, você vai querer entrar a favor desse engolfo, sendo que não tem lógica. Agora, aqui, olha, aparece um padrão que acontece todos os dias e para mim é um dos melhores. Aqui teria uma entrada de compra. Ah, Cadu, contra toda essa movimentação? Sim, porque essa movimentação aqui, ó. Se você souber fazer uma análise da tendência, você sabe que ela chegou ao final ali. Então, ela pode vir corrigir aqui, pelo menos até essa região de 50% aqui, ó. Para depois continuar a sua queda, tá? Isso são análises, são os movimentos que você tem que aprender no gráfico, que você tem que aprender a identificar no gráfico. Então, quando o Cadu continua uma tendência como essa e você não entende o porquê, não está ligado a um padrão de vela. O padrão de vela, ele que tem que estar ligado com o contexto gráfico. Em que região? Região de topo e fundo. Ah, não tem região de topo e fundo. Não tem lógica. Ah, Cadu, mas eu não entrei e o gráfico fez o movimento. Não tem lógica. O gráfico simplesmente se movimentou por movimentar, tá? É movimento sem lógica. É como aqui, ó. Esse fundo aqui já foi perdido. Onde o preço pode chegar? Em regiões mais abaixo, como ele veio buscar aqui, ó. É a mesma movimentação, ó. A mesma movimentação que eu fiz em Euro USD, com uma entrada com três taxas. A movimentação que eu fiz em GBP JPY, só que aqui eu já entrei com duas taxas. Duas oportunidades, Euro USD e GBP JPY, precisam praticamente cinco taxas, cinco a zero, mostrando para você como você pode aprender a negociar em regiões de topo e fundo, tá? Regiões de topo e fundo. Quer aprender? Quer saber mais sobre como realmente analisar o gráfico? Será muito bem-vindo. O link está abaixo. Acesso único, vitalício e suporte diretamente comigo. Quer fazer a aquisição do indicador da ferramenta Hunter? Será muito bem-vindo. É só entrar em contato comigo. Você que chegou até o final, quer deixar um comentário? As aulas têm te ajudado? Estou ajudando? Sobre qual assunto você gostaria de ver? Deixe na hashtag ao final, topo e fundo, que eu vou saber que você chegou ao final, está acompanhando as aulas. Isso me incentiva a trazer mais conteúdo para você. Tá bom? Quer aprender? Quer ser um vencedor? Quer ser como aqueles alunos? Estou te esperando aqui do outro lado. Aproveite a super promoção. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto